Eu sou vaqueiro, caba louca, meu cavalo é bondigado Bota e o boi na porteira que o bicho tá preparado Cheguei na vaquejada, estação nem meu caminhão Procuro os camarada do nome na inscrição Entro com tudo na pista, tiro logo meu chapéu Se eu estou com Deus, tá garantido meu troféu Botou no paredão, minha pegada estourou Avisava que o jovem, o vaqueiro chegou Iê, boi eu quero ir pra diversão Se eu tô na vaquejada não me falta nada não Iê, boi eu quero ir pra diversão Se eu tô na vaquejada não me falta nada não Iê, boi eu quero ir pra diversão Se eu tô na vaquejada não me falta nada não Iê, boi eu quero ir pra diversão Se eu tô na vaquejada não me falta nada não Eu sou raqueiro, capa louca, meu cavalo é bom ligado Bota o boi na porteira, que o bicho tá preparado Cheguei na vaquejada, estação nem meu caminhão Procurei o camarada do nome na inscrição Entro com tudo na pista, tiro mó com meu chapéu Se eu estou com Deus, tá garantido meu troféu Botou no paredão, minha pegada estourou Avisou aqui o jovem que o raqueiro chegou Eu quero ir pra diversão, se eu tô na vaquejada não me falta nada não Eu quero ir pra diversão, se eu tô na vaquejada não me falta nada não Eu quero ir pra diversão, se eu tô na vaquejada não me falta nada não Eu quero ir pra diversão, se eu tô na vaquejada não me falta nada não E eu pensei que esse amor da gente adoraria Madrugada de amor você chamava e eu ia te encontrar Hoje não faça pena de uma lembrança Você confunde o homem com a criança Que vai pagar E vai ser adulto Eu vou cuidar de mim, esquecer de você O que a vida é um louco, você pode perder Como eu perdi Como eu perdi E se um dia eu acertasse assim com tal visão A culpa não era minha, era do coração Sem saber Que um dia eu não pudesse terminar assim Tô longe de você, você tão longe de mim E você vai, vai, vai me pede pra voltar E vai sentir saudade E vai querer ligar E você vai, vai, vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Foi você que fiz assim Vai ser maior pra mim E eu pensei que esse amor da gente adoraria Madrugada de amor você chamava e eu ia te encontrar Hoje não faça pena de uma lembrança Você confunde o homem com a criança E vai pagar E vai ser assim Eu vou cuidar de mim, esquecer de você O que a vida é um louco, você pode perder Como eu perdi Se um dia eu acertasse assim com tal visão A culpa não era minha, era do coração Sem saber E um dia eu pudesse terminar assim Tô longe de você, você tão longe de mim E você vai, vai, vai me pede pra voltar Eu acho que tem saudade E vai, vai, vai me pede pra voltar E vai, vai, vai me pede pra voltar